E acho que mais do que nunca a decisão do ministro Celso Melo hoje garante essa independência de forma harmônica. Eu em nenhum momento nunca procurei nenhum ministro supremo para tratar desse assunto, nunca pressionei nenhum ministro supremo por nenhuma decisão, porque eu respeito a independência entre os poderes. E da mesma forma que respeito o supremo e respeito o poder executivo, vamos trabalhar, se Deus quiser, a partir de amanhã, junto com todos os deputados, se assim for a decisão do plenário, vamos trabalhar para que também a Câmara seja respeitada pelos outros poderes. Então eu fico feliz pela decisão, gostaria que o debate, as páginas dos jornais e os espaços nos telejornais tivessem sido para que a gente pudesse estar falando mais do Brasil. Mas ficamos mais tempo discutindo questões jurídicas, questões que diminuem a Câmara dos Deputados. Então eu espero que daqui para frente, independente de quem vença as eleições amanhã, que a gente possa continuar ampliando a harmonia interna na casa, continuar ampliando o debate na Câmara dos Deputados e que a gente possa, sem dúvida nenhuma, chegar em 2018 com a Câmara dos Deputados reformista. Uma Câmara que tenha garantido as reformas e a recuperação do desenvolvimento. Eu acho que é isso que a sociedade espera de todos nós. Uma Câmara que responda aos anseios de mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, a milhões e milhões de brasileiros endividados, e que a Câmara tenha esse papel protagonista na votação de reformas e na votação de matérias que tratam efetivamente do dia a dia da população brasileira.